Bom dia, bom dia, bom dia senhores, senhoras, senhoritas, tudo bom com vocês? Hoje foi, para quem assistiu o culto, hoje foi bem legal, né, porque deu para ouvir a igreja cantando, né, deu uma diferença danada com a igreja cantando, né, irmãos? Glória a Deus, bom, vamos orar antes de começar, quem pode orar? Bom de cada vez, tem muita gente falando. Bom, Felipe, ora para a gente, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Deus Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por este momento em que nos reunimos em aula, Pai. Também te agradecemos pelo culto da manhã que tivemos, por este momento que estamos voltando aí às reuniões normais, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando para que a nossa igreja possa voltar vigorosa, Pai, possa voltar firme no Senhor, Deus. Inclina os nossos corações para ouvir a Tua Palavra e os Teus ensinamentos através de quem dar a aula hoje, Pai. Cuida de nós e nos direciona para sermos mais parecidos contigo, Deus. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, chegamos ao fim, depois de três meses, chegamos ao último capítulo do livro Coronavírus e Cristo, do John Piper. E o nome, hoje nós veremos, o último capítulo e o epílogo. Este capítulo é chamado Desprendendo as Raízes para Alcançar as Nações. E aí a gente já vai fazer o encerramento também, certo? Bom, fazendo uma... Recapitulando o que nós já vimos até agora, para lembrar, porque já passaram vários tempos, né? Lá no capítulo 1, lá no comecinho, falou sobre o convite, né? Venha para a rocha. Mostrando para a gente, lá no começo, que probabilidades não dão esperanças. Estatísticas, achatamento da curva, média móvel de casos. Nada disso pode nos dar esperança de verdade. Se você é grupo de risco, você tem tantos por cento de chance. Se você está no amarelo, no vermelho, no laranja. Somente uma rocha firme e inabalável pode nos dar esperanças reais. E como é que a gente pode saber que essa rocha é firme, é sólida de verdade? O capítulo 2 traz para a gente que, fundamentado na palavra do Senhor, como ela é a palavra, como a Bíblia exprime a verdadeira palavra de Deus, nós encontramos o doce mel, onde nós podemos nos fundamentar, na solidez da palavra. E no capítulo 3, a gente vê como o que essa palavra aponta, como as decisões de Deus são justas, são santas, justas e boas. E a partir desse conduzir da história, nós podemos confiar nas decisões perfeitas de Deus, mesmo que pareçam estranhas para nós. Porque Deus é soberano, a gente viu o capítulo 4. Ele é soberano sobre todas as coisas. E por vezes, a sua providência sobre a história é a providência agridosque. Como assim? Pode parecer amargo, uma guerra, uma pandemia, um momento de fome, um momento de dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, está debaixo da sua providência, de alguém que é soberano e que toma decisões muito melhor do que nós. Então, ao mesmo tempo que é amargo, é doce, porque está nas mãos dele. E essa doçura, ela é sobre todo o seu reino. No capítulo 5, a gente viu como o destronamento de Deus não é uma boa notícia. Como colocar, por exemplo, os dados, o universo, as probabilidades, ou qualquer outra coisa, como o rei da nossa história, é uma má ideia. É muito melhor colocar alguém, ser Deus o rei, o soberano, sobre a história. E esse rei, ele nos conserva soberanamente aqui na terra, firmes e imortais até que o nosso trabalho aqui termine. Então, a gente descansa sabendo que nós só vamos morrer quando realmente chegar a hora de morrermos diante de Deus. E que isso é bom, porque se ele nos conserva vivos, é porque ele tem um trabalho para nós aqui. E isso é ótimo, sermos usados por Deus. E aí, vendo isso tudo, e como Deus é soberano sobre a pandemia... Tá, mas Deus é soberano sobre a pandemia. Mas e aí? O que Deus está fazendo através do corona, através da pandemia? Entra na parte 2 do livro. Lá atrás a gente viu que, primeiro, através da pandemia, Deus está ilustrando o horror moral. Está mostrando o seguinte. Se a nossa ofensa como pecadores é tão grande que, se a gente fosse exprimir ela em ação física, seria muito pior do que uma pandemia. E a pandemia é só uma pequena demonstração de que, olha como a vida sem Jesus, a vida ofendendo a Deus, é terrível. Também no capítulo seguinte, a gente viu como, através do coronavírus, Deus está enviando julgamentos divinos específicos. Então, cada pessoa, na sua individualidade, está recebendo toda essa situação de uma maneira personalizada por Deus. Para algumas pessoas é um momento de reflexão, um momento para estar em casa. Para algumas pessoas é realmente um julgamento, um momento em que a pessoa sofreu e se questionou. Será que eu estou fazendo o que é certo da minha vida? Também, a partir disso, e no capítulo seguinte, a gente viu que, olhando através do corona, Deus está nos despertando para a sua segunda vinda de Jesus. Mostrando que, olha, esse aqui é terreno, é passageiro, nós somos peregrinos, vai passar. O que realmente importa é o que virá. Jesus veio, foi para o céu e Ele vai voltar para nos levar embora. Ele está nos mostrando como a nossa vida aqui na Terra é passageira. E nos lembrando, Ele virá. E no capítulo seguinte, nós somos convidados a nos realinharmos ao valor infinito de Cristo. Ali eu coloquei uma fotinha aqui, ó, das torres gêmeas. Porque mesmo em grandes desastres, grandes crises, grandes pandemias, grandes atentados, grandes tsunamis, a gente, às vezes, tem um olhar errado, né? A gente olha o que será que aquelas pessoas fizeram, né? Por exemplo, as torres gêmeas, né? Os americanos mereceram, fizeram a guerra no Oriente Médio. Sabe, a gente fica procurando justificativas para aquelas pessoas terem morrido, para aquelas pessoas terem sofrido. Olha lá, quem mandou sair da quarentena? Só que quando, na verdade, a gente devia estar olhando para dentro e perguntando, Olha, como você percebe o valor infinito de Cristo nessa situação? Usando os grandes desastres como uma oportunidade de reflexão para nos realinhar ao valor de Cristo e perceber que Cristo tem um valor infinito enquanto enfrente a qualquer desastre, a qualquer dificuldade que a gente passe aqui. O capítulo seguinte, que foi o capítulo de semana passada, se não me engano, ou o anterior, a gente viu como, por meio da pandemia, nós somos convidados a criar boas obras mesmo em meio ao perigo. Como cristãos, historicamente e também agora, se colocaram em situação de perigo para gerar boas obras. Perigo físico mesmo, sabe? Ou até mesmo, talvez em outros momentos, perigo político. Então, assim como enfermeiros, a gente tem, nossa, destacado o papel de como eles têm se esforçado. Os cristãos, historicamente, sempre se colocaram em perigo, demonstrando um amor ao próximo que não existia, uma cultura de direitos humanos, que hoje está tão inserida na nossa sociedade. Então, que nós, como cristãos, temos nessa pandemia uma nova oportunidade de criar boas obras, de se expor, de fazer diferença. Quando todo mundo, às vezes, está com muito medo, o cristão é chamado para ser corajoso e confiar em Deus. E, por fim, o John nos convida a desprender as raízes para alcançar as nações. E é disso que eu vou falar hoje, além do encerramento. Esse é o último capítulo do livro. Um capítulo bem curtinho. Então, através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos, acomodados em todo o mundo, para libertá-los para algo novo e radical, e enviá-los com o evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Vamos ler de novo? Através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos, acomodados em todo o mundo, para libertá-los para algo novo e radical, e enviá-los com o evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. O John fala para a gente como a pandemia é uma... como está sendo uma oportunidade de os cristãos... eu posso dizer... se saírem do lugar, se moverem, irem, cumprirem o chamado de Jesus, ide a todos os povos, mas a gente vira e fala assim, como assim, Rafael? No curto prazo, olha, voos cancelados, fronteiras fechadas, as pessoas dentro das casas, isso não faz sentido, mas isso é uma visão de curto prazo, porque a gente tem que ter um olhar a longo prazo, porque na história, nós aprendemos que sofrimento, muitas vezes, é uma estratégia missionária, como assim? Nós vamos ver, por exemplo, lá em Atos 1.8 e Atos 8.1.4, deixa eu abrir aqui, se vocês quiserem abrir lá em Atos 1, fiquem à vontade, senão eu vou ler para vocês, peraí que meu celular está de pé, se eu quiser fazer uma vaquinha, comprar um celular novo para mim, o celular é muito antigo, Atos 1.8. Lá em Atos 1.8, é um discurso final de Jesus, antes dele voltar aos céus. Ele fala o seguinte, não vos compete conhecer tempos ou épocas, esse é o 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí o 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Até aí. Então, ditas essas palavras, Jesus subiu para o céu. Jesus está falando, prometendo para os discípulos, olha, vai vir o Espírito Santo, que vai habitar dentro de vocês e dar para vocês essa autoridade, esse poder de falar. Vocês vão ser iluminados para falar de Jesus para os povos. e ele fala, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e depois ele acrescenta, e até aos confins da terra. Então, eu estou aqui, nesse primeiro quadro laranja aqui. Jesus está falando, pregar em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Só que vamos dar uma olhada agora, um pouquinho mais para frente, aí mesmo, em Atos 8. Atos 8, do 1 ao 4. O que acontece aqui? Estevão foi morto pelos judeus. Estevão era um crente, e os judeus martirizaram, mataram Estevão. E aí eu vou começar a ler aí, 8.1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Cadê, cadê? Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encarcerava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Observe muito bem, olha, a gente leu lá em Atos 1, lá Jesus, o finalzinho do discurso dele, pregar em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Aqui a gente já está em Atos 8, entendeu? Aconteceu várias situações, e aí agora que Estevão é morto, é relatado para nós que aí sim aconteceu uma perseguição contra a igreja em Jerusalém. Eles estavam aparentemente meio estagnados em Jerusalém, parados lá. Tinha a igreja em Jerusalém, os apóstolos, os crentes, os convertidos, mas eles estavam lá. E aí com essa situação de perseguição que se levantou num dia, exatamente, o pessoal, os apóstolos ficam, mas todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exatamente como Jesus tinha ordenado. E aí lá no versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, os cristãos estavam estagnados em Jerusalém. E a partir do martírio de Estevão começa essa grande perseguição e dispersão dos crentes. Porque aí naquele dia, pessoal, eles pegaram, mataram Estevão e aí começou já a ir atrás dos crentes, Saulo arrebentando a porta das casas, entrando, encarcerando os crentes, levando para a cadeia. E o pessoal falou, não tem jeito, vamos rapar fora daqui. E aí por onde eles iam, eles iam levando a palavra, eles foram dispersos. Percebam como essa dispersão foi uma estratégia missionária. Como ela foi a oportunidade dos crentes saírem e chegarem até a Samaria, que foi o que Jesus tinha falado, atravessarem a Judéia, chegarem em Samaria e levarem a palavra do Senhor para aquelas pessoas. Levarem, olha, Jesus veio, morreu por vocês. Agora, esses dias, vocês aceitam Jesus e muda essa sua vida. Então é isso. A gente vê como perseguição, ela sim é uma oportunidade, como pode ser uma estratégia missionária. Não só a perseguição, como um momento de sofrimento. E é isso que o John chama a gente para olhar. Que contratempos podem ser avanços estratégicos. E aqui eu quis copiar exatamente o que ele escreve no livro, no finalzinho do capítulo já. Vamos ler juntos. Esse é frequentemente o caminho de Deus. O escopo global e a seriedade do coronavírus são grandes demais para Deus desperdiçar. Essa doença servirá ao divino e invencível propósito global da evangelização mundial. Cristo não derramou seu sangue em vão. E lá em Apocalipse 5, 9, diz que com esse sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele terá a recompensa do seu sofrimento. E até as pandemias servirão para completar a grande comissão. O que o John está querendo dizer aqui é que essa ordem de Jesus lá que a gente leu, até os confins da terra, para quê? Para levar a história, levar o evangelho do seu sacrifício e da sua ressurreição. De como o seu sangue derramado na cruz é a esperança para todos. E como a gente viu o exemplo de Estevam, como a gente viu quando, por exemplo, os puritanos foram para os Estados Unidos, em vários momentos de dificuldade, em vários momentos de perseguição política ou de perseguição física, os cristãos se espalharam e por onde eles foram eles fizeram a diferença. Então, essa oportunidade da pandemia, nós não podemos dizer que ela será em vão. Ao contrário, tudo está na soberania de Deus. E essa é sim uma oportunidade de Deus levar a sua palavra. Até as pandemias servirão para completar a grande comissão. quando Jesus faz essa grande ite, né? Então, o John está convidando a gente a encarar dessa forma que os contratempos são avanços estratégicos. Seja pelo pessoal usando o Zoom, sejam as pessoas mais sensíveis à história do... Perceberem como a vida é frugaz, né? Ela vai passar e como a gente precisa de algo maior, uma esperança. E como essa pode ser uma oportunidade para nós? Alguém quer comentar até aqui? Porque a gente vai entrar no encerramento e aí a gente vai abordar todos os capítulos, mas se alguém quiser falar alguma coisa sobre como nós somos chamados para alcançar os povos pela pandemia, pode falar. Tem um canarinho ministrando aí, ó. É a calopsita do Elton que está dando uma opinião ali. Olha lá ela, né? Eu tenho uma filha falar calopsita 6, você não está entendendo nada. O microfone está aberto? Está aberto. Desculpa. Não esquenta não. Tudo bem, tudo bem. Algum comentário, algo a acrescentar ou me corrigir, criticar e ficar à vontade, que senão a gente passa para o encerramento aqui. O livro. Eu acho que é isso aí, Rafael, que você mencionou ao longo desse... Eu vou tocar com a câmera fechada aqui porque a iluminação aqui está bem ruim, vocês não vão conseguir me ouvir. Me ver, quer dizer. Mas o que a gente viu ao longo de todo esse livro, de observar o COVID, não apenas com os olhos do lamento, da tristeza ou de uma postura necessariamente defensiva, mas perceber tudo isso como algo com o qual Deus está agindo. E aí perceber que a ação de Deus não se dá apenas em tratar o nosso coração, em julgar o pecado, mas se dá também em promover a ocasião para o crescimento do evangelho. Eu acho que é um despertamento muito legal para a gente. a nossa tendência é ficar autocentrados nesse período, né? Então, preocupados conosco ou no máximo com o saudosismo da igreja. Graças a Deus, hoje já tivemos o nosso culto aí e se Deus quiser a gente vai poder retornar um pouco mais à normalidade. Teve um pouco de eco, mas estava ótimo. Ah, é? Ah, é? Estou com a primeira pizza hoje. Ah, não. Mas para além disso, para além do saudosismo, da preocupação conosco, pensar a pandemia como oportunidade de confortar pessoas ansiosas, confrontar a gente que está em pecado e apontar para Cristo, falar do evangelho, levar uma mensagem que é transformadora e diferente para a gente que está em vários níveis aí de lutas durante esse período, pensar nisso como oportunidade é uma tirada de chave muito grande para a gente no meio desse cenário. Ou a gente encara isso tudo como, sei lá, mais um problema ou uma fonte de desânimo, ou a gente encara isso tudo como, puxa, Deus está abrindo algumas janelas e... Ontem a gente conversava lá na UMP, né? Existem coisas que Deus faz ao longo da vida de modo muito difuso, mas às vezes a gente tem a oportunidade de experimentar períodos concentrados em que algumas dessas mensagens se tornam mais claras para a gente. Então, quer dizer, o que é uma mensagem tão poderosa acerca da brevidade da vida, da fragilidade humana, como esse período aí de pandemia, né? O mundo inteiro parado e considerando a sua própria fraqueza. Quer dizer, é uma oportunidade incrível para a gente apontar nessa realidade, tocar nessa ferida e falando da alternativa cristã para que as pessoas não vivam em desespero. Eu acho muito legal esse insight do Piper, né? Para a gente observar isso de um modo diferente, a oportunidade. O Rafael, como... O microfone está fechado, tá? Falando sobre o fechamento, né? O Pater coloca esse último assunto aí. Chama atenção o fato de nós, como nós nos comportamos com isso, né? Então, nesse momento, a gente ficou apavorado, né? Muitos ficaram apavorados, preocupados e fomos desafiados a nos esparramar também, dessa forma. Tal como aconteceu na época, ele passa a ser paralelo, né? Nós corremos risco, né? E tivemos que enfrentar a pandemia. E nessa situação, muitos de nós crescemos nessa situação toda. nós começamos a orar mais, a buscar mais, a procurar respostas, a estudar mais. Muitos, alguns não, mas muitos sim. Então, houve esse retorno nas nossas vidas, eu penso assim, tá? E, consequentemente, nós começamos a ir mais também. Então, por exemplo, logo no começo da pandemia, logo no começo, nessa primeira semana, alguém no nosso grupo orou, dizendo que o Mídio e o Proclamar o Evangelho a todo mundo estava acontecendo de uma forma interessante, através dos cultos online. Não existe mais barreiras para isso. Simplesmente, a mensagem, ela chega aonde você quiser. Então, até onde o Evangelho é proibido, ele entra. Não tem mais como proibir isso. Então, isso aconteceu e foi interessantíssimo isso. Então, o que Deus faz? Olha que interessante. Ele separou a gente, ele acabou com a nossa comunhão e eu vou dizer que vai ser uma das últimas coisas. Ele vai voltar, vai ser aquele abraço nosso, né? Vai ser, só vai acontecer depois, a vacina, se vai acontecer realmente agora, ela mandou todo mundo pra casa, resumindo, entendeu? Mandou a gente orar em casa e o Evangelho começou a ser propagado pelo YouTube, né? E a gente vê muitas pessoas hoje, pastores, a nossa igreja, por exemplo, criou uma TV, né? Agora, e você vê que a coisa realmente veio com uma avalanche, né? Muita gente trazendo conteúdo bom, muito bom, muitas lives muito boas, né? Pessoas que estavam caladas descobriram o Instagram, descobriram o YouTube e começaram a aparecer e falar, né? E é interessante isso, né? Então, a gente vê justamente esse quadro do John Parker acontecendo de novo, né? de uma guardada as devidas proporções, né? Mas foi uma forma de esparramar com a igreja, eu percebo isso. Isso não volta vazio, né? Foi distribuindo bíblias, foi trazendo a mensagem de esperança, foi encontrando conteúdo e o John mesmo fala, fala, não olha só a curto prazo, olha a longo prazo, entendeu? Esse despertar pro evangelho que muita gente teve, porque teve muito, muita gente que só ia na igreja, que não era crente, que não acreditava em Jesus, que de certa forma ou foi muito impactada, entendeu? E agora vai fazer a diferença, ou se distanciou de vez e nunca esteve ali. Então, essa é a oportunidade de quem realmente se entregou, viu o quanto a mensagem faz diferença, como ela vai fazer. Então, as pessoas foram levantadas, as pessoas encontraram dons, né? Não só, assim, a gente tem um aspecto da tecnologia, mas o aspecto do longo prazo, sabe? como lá na frente, nós que passamos por isso, vamos dar valor no compartilhar pessoal da palavra, sabe? Vou falar assim, nossa, como a pandemia foi boa pra mim. A pessoa vira e fala, como assim a pandemia foi boa pra você? Aí a pessoa fala, olha, eu tive com Jesus o tempo todo, conheci a comunhão, a comunhão sem fio, né? Eu tive resposta pra algumas perguntas, né? É. É interessante. Bom, vamos para o encerramento. O epílogo do livro, deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo a tela maximizada? Não. Não. O que está aparecendo? Estou vendo o PowerPoint com as opções. E agora? Agora não está aparecendo nada. Agora não. Agora sim. Uma oração de encerramento. Isso. O epílogo do livro, o finalzinho, né? Ele propõe uma oração que é sensacional. Uma oração resumo do livro todo. Eu copiei essa oração, Rafael? Eu escrevi essa oração, coloquei no WhatsApp e mandei para um grupo da família. De repente, essa oração voltou para uma pessoa de São Paulo, cara. Esparramou para todo mundo. Olha só. Que legal. O pessoal gostou. Foi legal. e eu vou colocar, ela é longa, tá? Eu vou colocar aqui. Eu convido vocês a orarem acompanhando com os olhos abertos, tá? Ou se quiser fechar os olhos, se o áudio estiver bom. Mas, depois, mais tarde, sozinho, você sentar e ler essa oração. a gente manda no grupo, sabe? Depois, digitado. E refletir, porque é muito interessante, tá bom? Então, oremos. Vou ler. Pai, em nossos melhores momentos, por tua graça, não estamos dormindo no Getsema. Estamos acordados e ouvindo a oração do teu filho. Ele sabe, lá no fundo, que deve sofrer. Mas, em sua perfeita humanidade, ele clama, se possível, passa de mim este cálice. Da mesma forma, sentimos, lá no fundo, que essa pandemia é designada em tua sabedoria para propósitos bons e necessários. Nós também devemos sofrer. O teu filho era inocente, mas nós não somos. No entanto, em nossa humanidade, menos do que perfeita, com ele também clamamos. Se possível, passa de nós este cálice. Faze rapidamente, ó Senhor, o trabalho doloroso, justo e misericordioso que resolvestes realizar. Não te demores em julgamento, não demore a tua compaixão. Lembra-te dos pobres, ó Senhor, de acordo com a tua misericórdia. Não esqueças o grito dos aflitos. Conceda recuperação, conceda uma cura. Livra-nos, tuas criaturas indefesas dessas tristezas. Nós oramos, mas não desperdices a nossa miséria e tristeza, ó Senhor. purifica o teu povo da preocupação impotente com o materialismo estéreo e o entretenimento sem Cristo. Torna a isca de Satanás amarga em nossas bocas. Corta de nós as raízes e o resto do orgulho, do ódio e dos caminhos injustos. Concede-nos a capacidade de ficarmos indignados quando menosprezamos a tua glória. Abre os olhos do nosso coração para ver e saborear a beleza de Cristo. Inclina aos nossos corações a tua palavra, ao teu filho, ao teu caminho. Enche-nos com coragem compassiva e faz um nome para ti mesmo através do serviço do teu povo. Estende a tua mão em grande avivamento para o bem deste mundo que perece. Que as terríveis palavras do Apocalipse não sejam proferidas nessa geração, porém, não se arrependeram, não. Assim como feriste corpos, atinge agora as almas adormecidas. Proíbe que eles permaneçam adormecidos nas trevas do orgulho e da descrença. Em tua grande misericórdia fala a esses ossos viva e alinham os corações e as vidas de milhões e bilhões com o valor infinito de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos pelo teu livro, por esse livro, pela vida do pastor John Piper, pelos professores, pelo Zoom, por essa classe, por cada um aqui presente. Amém. Amém. A oração, né? A oração, né? Bonita a oração. E é, quem quiser compartilhar, pra quem não se lembra, no começo da oração ele tá lembrando de quando Jesus tá orando no jardim do Getsemane e os discípulos oram, né? E aí o John fala, né? Não sejamos como eles, mas que estejamos acordados, ouvindo, né? E quando ele cita Apocalipse, ele diz que nós não sejamos encontrados entre os que não se arrependeram, ao contrário, sejamos o povo que se arrependeram. Então, foi incrivelmente sensacional ler esse livro junto com vocês, aos que estão aqui hoje, aos que verão depois o vídeo, que o pastor John Piper, lá no primeiro capítulo, quando ele fala das probabilidades, ele falava que, eu não sei, era lá em março, ele escreveu o livro no final de março, né? Quando a pandemia tava chegando em Nova York, a igreja, acho que é lá, não tenho certeza, ele fala que ele tinha, ele tem vários problemas de saúde, já é idoso, ele teve alguns problemas de saúde durante a pandemia, mas ele tá vivo, e Deus concedeu pra ele que ele fosse imortal, até que ele cumprisse o seu chamado, a sua missão, e nós também estamos aqui, a igreja dele é em Minnesota, e nós também estamos aqui vivos, até hoje, cumprindo a nossa missão, sendo imortais, até que nós terminemos, e aqueles que não estão mais conosco, não estão mais conosco, que estejam agora com o pai, seja um motivo de alegria, foram chamados pra estar comigo, tá? Então, vamos nos desprender as raízes e alcançar nossos vizinhos, nossos parentes, alcançar os povos, ao Senhor, da mesma alegria que nos alcançou nesses dias. Foi um prazer, pessoal, mas não acabou, semana que vem tem mais. Ó, semana que vem, a gente vai mudar o livro, né? Então, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tem o livro aqui, esse aqui, ó, esse aqui é o livro que a gente vai estar estudando, o livretinho, né, de Uru Sproul, que a gente vai estar lendo também, estudando nas próximas aulas, são seis aulas, se não me engano, o livro pode ser encontrado aqui, ó, esse link aqui, eu vou passar pra vocês, né, Ministério Fiel, é um e-book gratuito, graças ao Zan aí, que quebrou o nosso galho, achou esse e-book aí, chegou lá, é só fazer a inscrição aqui, tá vendo, esse conteúdo é gratuito, exclusivo, pra quando ele fica, mas clicou aqui, fez a inscrição, vai receber o livro aí, eu já estou no, o livro, o tema é, a oração muda as coisas, é uma pergunta, né, a oração de fato muda as coisas, eu já comecei a ler no capítulo 3 já, é bem interessante, tá, muito bom o livro, eu gostei, ainda mais do Estropa, quem conhece minha mente, é fantástico, eu já li alguns livros dele, é muito bom, beleza? Vou colocar pra vocês ali então depois, é só chegar lá e baixar, e semana que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui novamente, aí pra falar mais seis aulas sobre oração, vamos tirar as dúvidas e aprender a orar, tá bom? Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? parabenizar o Rafa, excelente aula, Rafa, perfeito. E pelos, e pelos, e pela, e pela, e pela projeção também, que ó, deu de 10 a 0 em todo mundo, viu? Exato, principalmente no Diego. Nossa, o Diego, tirou 0 aí. É que na verdade, o Abidalinha ficou especialista nesse livro, né? Ele deu, ele fez esse livro no nosso giz, né? Agora tá finalizando o livro, então, é o cara especialista no Jesus Cristo. Vou pegar o livro pra dar no giz de novo, agora que aí eu já uso o giz de cobaia, e aí aqui na IBD eu chego redondo, entendeu? Coração, né? Então tá bom, o pessoal que tá não vendo aí no chat, ô, é uma alegria ter você aqui conosco, a gente que agradece a sua presença, e Deus te abençoe também, viu? Isso. Eu ia falar agora isso aí. Essa foto do Alan Porter é quando ele tava na UPA, tá? Com certeza. Mas eu ia mencionar isso, ó, turma, foi muito legal, uma experiência nova pra gente, mas obrigado aos professores aí que se dedicaram, que fizeram o esforço, né, de se adaptar a um novo modelo. O Rafael, a gente mencionou o Rafael especialista, a gente, muito do curso, nesse livro, nós utilizamos um roteiro que o próprio Rafael preparou, de estudos nesses capítulos, então foi muito legal poder ter esse material, né, e ver Deus usando você, Rafael, pra ajudar a igreja toda, né, porque esses roteiros foram disponibilizados não só pro pessoal aqui da nossa classe, mas pra todas as outras classes. E aí a gente quer encorajar o povo, né, vamos lá, agora a gente concluiu essa etapa. Então, o primeiro desafio é, concluímos essa etapa, agora é a hora de solidificar, né, assimilar, e colocar em prática as coisas que a gente aprendeu nesse livro. Não adianta nada estudar um livro e simplesmente depois colocar na prateleira de volta e, né, ficar no vazio. Então, era a hora pra gente lutar com Deus em oração, dizendo assim, mudo meu coração diante daquilo que eu vi. E, concluindo essa etapa, agora a gente começa uma nova. Então, a gente ainda não pode voltar a EBD normal, mas a gente continua por aqui, então, vamos partir pra esse novo livro, vamos encorajar as pessoas que não, que não entraram, não participaram da Escola Dominical nesse curso, ou aquelas que pararam no meio do caminho, vamos chamar de volta. Lembra, encorajo, pessoal, o livro é muito fininho, é muito rápido, fácil de ler, então, quem tiver preguiça, pode ter um encorajamento aí, a turma do fundão vai poder desfrutar tranquilamente, vai aparecer CDF nessa classe agora, e vamos lá, né, nós aprendemos a lidar com esse momento de desafio, de dificuldade, e uma das chaves fundamentais é a oração, agora a gente vai meditar mais profundamente sobre a oração, e aprender um pouco mais sobre tudo isso, então, vamos embora, agora que a caminhada está só começando. Beleza. Tá bom, e eu também quero agradecer a todo mundo aí, agradecer ao Elton aí, que ficou com a gente, presença importante aí, teve duas faltas só, melhor do que muita gente. E a casa também, que está ali no cantinho ouvindo também, ao pessoal da Mocidade aí, da UPA, que está firme aí, reforçar o aviso do Agne aí, para a gente motivar o pessoal a participar, eu vejo que muita gente está lá, vamos lá, não para não, e a gente tem que fazer isso, tem muita gente que desanima, é difícil participar assim, exige um bem mesmo da gente, de estar lá, mas vamos chamar o pessoal, não vamos deixar a amoleção, tem gente que não está aparecendo aqui, vamos ir atrás deles, convidar, vamos lá, gente, vamos participar, tá bom? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe vocês, e agora vamos para uma próxima etapa, semana que vem, tá bom? Boa semana para todos. Boa semana para vocês, Deus abençoe. Obrigada, gente. Deus abençoe, eu te agradeço. Tchau, 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 boa semana, tchau, 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 mencionar o João Eduardo aí, também, obrigado a todo mundo. O que é, pastor Allen? Mencionar também o João Eduardo, que foi fiel aí, foi muito assíduo nessas aulas. É verdade, O João Eduardo, você já está no grupo da igreja? Não, o senhor, não, não. É verdade. Ah, cara, me manda um WhatsApp, que eu vou... E como que você está pegando... O João, como você está pegando os links? Eu entro pelo site, eu pego o link lá. Eu estou mandando para alguns separados, mas tudo bem, se você pega lá, beleza, então. Então, tá jóia. Eu vou mandar para o WhatsApp. Isso, aí você pega no grupo da igreja. Tá legal, porque no grupo da igreja vai aparecer lá. Obrigado também, João, esqueci de falar de você também. Você também está assíduo pra caramba, também, não faltou nenhuma aula, eu acho. Obrigado, foi de muito valor para mim, muito edificante. Que joia, que bom. Valeu, pessoal, bom domingo. Deus abençoe, bom domingo para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.